Música Uma noite sangrenta na avenida Moisaniel de Carvalho em São José de Mipibu. A nossa equipe de reportagem veio até o local, pois recebemos informações de um possível homicídio que teria acontecido nessa região. E claro, aonde tem notícia, a equipe do Via Certa Natal está. Eu vou mostrar para você com as imagens do Águia, um homem que foi executado enquanto estava realizando o trabalho de mototáxi. Segundo informações que a nossa equipe de reportagem conseguiu colher aqui no local com a polícia militar, homens em uma motocicleta se aproximaram do Jurandir, que estava conduzindo a mesma. E em seguida, vários disparos de arma de fogo foram realizados em direção a ele. Também o que é estranho nessa situação é que uma mulher estava como garupa. Os indivíduos atiraram enquanto ele estava conduzindo a motocicleta. E a mulher ainda chegou a se fazer de morta para que os tiros não fossem em direção a ela. O Jurandir não resistiu aos ferimentos. O serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU até chegou a ser acionado, mas ao virem aqui na região, já conseguiram constatar o óbito do homem. Informações preliminares. Ainda nada concreto. Estamos esperando a polícia civil chegar no local para poder confirmar essas informações. É que o Jurandir já tinha passagem pelo sistema prisional. Mas claro, toda a ocorrência vai ficar a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas de HPP para tentar investigar o que pode ter acontecido nesse local. Por que vieram para matar o Jurandir? Após eles atirarem na vítima, eles ainda desceram da motocicleta e efetuaram mais disparos já com o Jurandir em óbito. Eu sou o Watson Medeiros com imagens do Águia, diretamente de São José, para o Via Certa Natal. Obrigado.